Os feiticeiros de Jujutsu são verdadeiros monstros, poderes ilimitados que apagam a matéria ou maldições que fornecem habilidades infinitas. O grau especial é o ápice de poder, mas e quando surge alguém acima desse nível? Um nível que podemos chamar talvez de celestial e mais ainda, sem qualquer fragmento de energia amaldiçoada em seu corpo, o tornando uma máquina sobre-humana, um assassino perfeito de feiticeiros, indetectável, poderoso e letal. Esse é Toji Fujiguro, o homem que literalmente brutalizou Satoru Gojo e riu de feiticeiros e maldições de grau especial. Como funcionam os poderes de Toji? Qual o seu real nível? Quer saber como foi sua luta contra Gojo? Então se lembra que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu te trazendo mais um vídeo de Jujutsu e falando de um dos meus personagens favoritos, Toji Fujiguro, pai de Megumi, que tem poderes sobre-humanos e olha que coisa interessante, sem nenhum fragmento de energia amaldiçoada, como ele consegue alcançar esses níveis tão altos, como funciona realmente as suas habilidades, os seus poderes, como foi sua luta contra Gojo, como ele conseguiu superar o prodígio. Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. Espero que você se divirta acima de tudo, se você é novo no canal aproveita para se inscrever, inscritão que é manga nático, dispara o like e agora com vocês todos os segredos de Toji Fujiguro. Toji Fujiguro era um ex-membro da família Zenin, um assassino infame, conhecido como o Jutsu-shi Goroshi, o assassino de feiticeiros. Ele é o pai de Megumi Fujiguro. Em um passado remoto, Naubito Zenin e Toji só tinham um acordo sobre vender Megumi por conta da sua técnica e adotando o garoto dentro do clã Zenin. A primeira impressão que temos ao ver isso é que realmente Toji era um homem completamente desprovido de sentimentos ou vínculos, visto que vender seu próprio filho não é algo que lhe renda um status de um excelente pai. Porém a verdade é que Toji só vendeu Megumi porque ele nasceu com energia amaldiçoada e ao contrário dele, queria dar uma vida melhor para o seu filho, uma vida que ele não pôde ter. E vale notar que ele nunca fez o acordo com a intenção de Megumi se tornar chefe do clã Zenin porque Toji não sabia se Megumi herdaria a técnica do clã em primeiro lugar. Este acordo tornou-se apenas uma condição do testamento de Naubito Zenin. Seu filho Naoya estava feliz por ser o novo chefe do clã após o falecimento do seu pai mas a sua felicidade é interrompida e é nos revelado que ele toma conhecimento da condição que seu pai incluiu no seu testamento de herança fruto dos acordos feitos com Toji no passado. O testamento de Naubito afirmava que se algo acontecesse com Satoru Gojo, a família Zenin seria forçada a adotar Megumi e Fushiguro e ele se tornaria o próximo chefe do clã Zenin. O testamento de Naubito tem Gojo como condição porque antes de Toji morrer, ele disse a Gojo para fazer o que quisesse com seu filho Megumi para cuidar dele ou não. Gojo tomou a decisão de acolher Megumi e não permitiu que o clã Zenin colocasse as mãos no filho de Toji não permitindo então que o acordo inicial feito pelo próprio Toji com Naubito fosse validado. Ou seja, querendo ou não, Toji fez o que fez para que seu filho acabasse sendo protegido. Se Gojo morresse, ele seria o líder do clã Zenin seguindo as ordens de Naubito. Se Gojo sobrevivesse, ele adotaria Megumi. Claro que isso fica apenas nas entrelinhas das interpretações porque quando se analisamos a personalidade de Toji à primeira vista, ele é uma verdadeira rocha de gelo. O maior diferencial de Toji que o fez ganhar o renome de assassino de feiticeiros é que Toji é tecnicamente um usuário que não utiliza nada de maldições sem nenhum talento inato para o uso do Jujutsu. Ele tem zero de energia amaldiçoada e isso é simplesmente fantástico quando você para para observar as suas lutas contra usuários que literalmente tem poderes quase que ilimitados. Se assim pudermos falar, Toji era um dos lutadores de elite do mundo de Jujutsu. Com uma destreza física inata, muito superior a qualquer outro que já vimos Toji lutou com os praticantes do Jujutsu mais perigosos e mesmo sem a sua energia amaldiçoada, podia brincar com feiticeiros de classe especial. Toji foi capaz de derrotar usuários do Jujutsu de grau especial em três ocasiões distintas uma das quais temos aí o próprio Satoru Gojo que acabou derrotado. Na época ele ainda era jovem e considerado um prodígio, um dos feiticeiros mais fortes do mundo. O outro feiticeiro considerado um dos mais fortes na época era também o manipulador de maldições, Suguru Goeto que foi derrubado sem qualquer esforço por Toji junto com vários de seus espíritos amaldiçoados mais fortes. E o próprio Toji se referiu às habilidades de Goeto como ralé em comparação com sua própria força física. Mas como é possível que Toji, um homem completamente normal, entre aspas, possa fazer frente a feiticeiros de grau especial? Não só isso, quando ele é ressuscitado pela técnica da vovó Ogami no arco de Shibuya, O corpo de Toji foi capaz de sobrescrever sua técnica e agiu puramente por instinto na luta. No início de sua fúria fora de controle, Toji matou Ogami com um único golpe e quase derrotou um feiticeiro de grau 2, Takuma Inu, até a morte apenas usando as suas próprias mãos. Não bastando isso, espíritos amaldiçoados de grau especial não parecem nada perto desse homem. Ele devastou um espírito amaldiçoado de nível especial chamado Dagon, completamente sozinho e absolutamente dominou esse espírito. Dagon era uma maldição tão poderosa que Maki e os feiticeiros de primeiro grau e como Kento Nanami e o próprio Naubito Zenin não eram capazes de derrotar juntos. Toji exorcizou Dagon sem qualquer esforço, cimentando seu próprio status e negavelmente ao nível de um grau que supera qualquer ser especial. Toji era um ser celestial. Para entendermos o poder de Toji, precisamos analisar tudo o que ele mostrou ao superar os de grau especial. Primeiro o básico, a manipulação de energia amaldiçoada. Toji realmente tem energia amaldiçoada zero, diferente de qualquer outro caso já visto no mundo dos feiticeiros. Toji não possui energia amaldiçoada. Para conseguir isto, foi feito um voto chamado Restrição Celestial que eliminou completamente a energia amaldiçoada que seu corpo poderia ter. Isto torna Toji indetectável para outros feiticeiros de Jujutsu, tornando ele capaz de se mover através de barreiras, até mesmo sem ser detectado ou até mesmo passar furtivamente pelos lendários Seis Olhos de Goju. Isto ajudou em sua imprevisibilidade, na sua luta e faz com que os outros acabem subestimando Toji puramente na base que ele não possui energia amaldiçoada. Mas o que é a Restrição Celestial? Feiticeiros fazem o uso dos votos de obrigação, que são pactos que podem aumentar em muito a sua energia amaldiçoada. Quanto mais perigoso um voto, mais poder se consegue. A Restrição Celestial é algo parecido com esse tipo de voto. A compensação pela falta de energia amaldiçoada de Toji é sua imensa proeza física desenvolvida. Embora tenha sido notado que outras pessoas também tiveram Restrições Celestiais que trazem sua energia a quase níveis de uma pessoa normal, como a própria Maki, que também sofreu a Restrição Celestial e tem energia amaldiçoada no nível de um civil comum. Toji é o único caso em que se apagou completamente a energia amaldiçoada do seu corpo. Nenhum resquício. Ao eliminar toda a energia amaldiçoada do seu corpo, uma coisa interessante aconteceu. Toji tornou-se aguçado. A um ponto de seus cinco sentidos alcançaram o seu ápice. Ele podia interagir livremente com as maldições. Uma questão se levanta. Maki e Toji são iguais? Nenhum deles possui energia amaldiçoada, mas com Restrições Celestiais que podem aumentar em muito a sua força física, deixá-los quase sobre-humanos, velocidade, reflexos. Não, eles não têm o mesmo nível de Restrição Celestial. Como eu disse, Maki ainda mantém energia amaldiçoada inferior a uma pessoa normal. Toji literalmente zero energia. Maki pode interagir com maldições e espíritos, mas necessita dos seus óculos especiais. Toji com seus super sentidos apenas podia sentir isso e agir de forma adequada. Uma das coisas bem interessantes em Toji, sem dúvidas, é que ele possui um espírito amaldiçoado ao seu lado. Toji tem um espírito que pode armazenar um grande número de objetos diferentes dentro do seu corpo. E isto acaba permitindo que o assassino de feiticeiros armazene suas armas também e as troque livremente. Além disso, essa maldição pode encolher permitindo que Toji a engula, para que as pessoas não possam detectar tanto a energia da maldição que ela emite, e nem mesmo as armas amaldiçoadas guardadas dentro dela. O corpo de Toji serve como uma barreira indetectável. Um ponto curioso aqui é que Getou tentou absorver esta maldição de Toji para impedir o seu acesso às suas armas. Mas esta maldição foi capaz de rejeitá-la, exibindo um controle misterioso de Toji sobre o espírito. E eu sempre me perguntei como Toji era capaz de empregar um espírito amaldiçoado, embora ele não tivesse energia amaldiçoada para tal ato. Ele tinha um método específico? Ele ser resistente a maldições permitiu que ele domasse uma? É possível para alguém que não é um usuário de um shikigami, ou mesmo um manipulador de espíritos amaldiçoados, conseguir domar um espírito? Toji só pode interagir com maldições utilizando seus cinco sentidos. Mesmo assim, é preciso lembrar que espíritos amaldiçoados no grau 3 e abaixo são basicamente como animais. Presumivelmente foram apenas treinados para seguir suas ordens e sinais. Não é como se tivesse qualquer habilidade ofensiva própria ao espírito de Toji. Então ele não pode resistir aos comandos. De acordo com o Mak, esse é um tipo de espírito bastante comum e até mesmo vários feiticeiros os usam exatamente da mesma maneira. Mas a grande sacada e a grande questão aqui é que após a morte de Toji, o espírito encontra gueto e curiosamente o chama de mãe. É bem possível que esse espírito de Toji possa ter vindo de um voto feito por alguém que vinculou ao próprio Toji. Quem sabe sua esposa e o fato do espírito se referir a gueto como mãe pode indicar que essa maldição pode ou não ter sido uma criança. Quem sabe um irmão perdido do próprio Megumi. Então Toji tem uma das maiores velocidades, força, resistência e claro, imprevisibilidade já que não pode ser detectado. Com tudo isso no seu ápice, Toji vira uma verdadeira borracha para qualquer feiticeiro de Jujutsu. Some ao fato que ele possui a lança invertida do céu que deixa armazenado dentro do seu espírito. A lança é uma ferramenta amaldiçoada poderosa de grau especial com a capacidade de anular completamente as técnicas amaldiçoadas que entram em contato. Toji usou isso para forçar a paralisação da técnica do infinito de Satoru Gojo contornando-o completamente quase impenetrável e limitado. Vale notar que a nuvem brincalhona que Maki Zenin está usando agora foi recuperada de gueto que encontrou o espírito de Toji e se tornou, entre aspas, sua mãe. Ou seja, esta também era uma arma do arsenal Zenin em posse de Toji e que estava dentro do seu espírito. Toji é absoluto em seu duelo contra Satoru Gojo mostra porque ele é tão temido. O primeiro ataque desse ferido em direção a Gojo foi uma combinação de Gojo baixando sua guarda, exaustão, Toji sem energia amaldiçoada o que torna realmente difícil de ser detectado. E ele também utilizando uma arma normal o que significa que a arma que ele golpeou pela primeira vez Gojo não podia ser detectada porque não tinha nenhuma energia amaldiçoada. E com isso ele conseguiu apunhalá-lo pelas costas. Por trás de um simples ataque desprevenido tem diversas preparações que Toji teve todo o cuidado de se fazer. Quando a lança do céu invertida surge é simplesmente o ápice porque pode neutralizar técnicas amaldiçoadas. O que significa que o infinito de Gojo foi inútil nesta luta contra Toji. Claro que a grande pergunta é como Gojo conseguiu sobreviver depois de ser aparentemente e brutalmente assassinado pelo próprio Toji. Gojo foi cortado em seu corpo com a lança invertida do céu mas apenas apunhalado na sua cabeça com uma arma normal. Então enquanto Gojo estava sangrando e morrendo ele conseguiu descobrir como se utilizar a técnica de maldição reversa e com isso curar todas as suas feridas. Quando os dois tiveram a sua revanche Gojo disse que Toji deveria ter esfaqueado a sua cabeça com a lança invertida do céu para que ele não pudesse mais utilizar a técnica reversa e se curar. Gojo é um prodígio portanto a derrota de Toji veio de um descuido super pequeno e não contar que Gojo pudesse aprender coisas numa velocidade tão incrível. É uma loucura como Gojo poderia simplesmente ter morrido ali. As implicações que essa luta dos dois tiveram para toda a série são imensas. Toji para ser derrotado Gojo teve que utilizar sua técnica roxa. O púrpuro oco. Um golpe que literalmente cria uma distorção no tecido do espaço a nível atômico. Deletando e apagando toda a matéria em seu caminho instantaneamente. É uma habilidade tão oculta e tão rara que mesmo dentro da família Gojo poucos conheciam ela diferente das outras habilidades que serviam como uma espécie de manual onde os inimigos se debruçavam para entender como funcionavam. Toji foi pego de surpresa mas tirando a técnica roxa, o azul, o vermelho, o ilimitado e os seis olhos eram para Toji nada. Algo facilmente contornável. Como o próprio Satoru Gojo diz Toji é um verdadeiro monstro. E é isso galera esse é Toji Fushiguro. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais dos poderes. Eu nunca vi ninguém com os poderes desse cara. Sem qualquer energia amaldiçoada. Fazer basicamente Gojo deitar em seu próprio sangue é um feito e tanto hein meus amigos. Olha só o que foi feito para conseguir capturá-lo. Imaginem só conseguir brutalizar Gojo como foi feito nas mãos de Toji. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistir e fui. E aí E aí E aí